Dia de vídeo novo no canal e hoje eu vim trazer para vocês mais uma box de assinatura que chegou por aqui. A Glam chegou, pessoal, e eu vou te mostrar tudo o que veio nessa gachinha linda. Vem conferir comigo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Caíla Kites, sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje temos mais um vídeo especial de box de assinatura. A Glambox chegou por aqui, né? Eu vou te mostrar tudo o que veio. Essa Glambox é do mês de novembro, tá? Mas como vocês sabem, quem assina a Glambox aí sabe que a Glambox pode chegar até o dia 15 do outro mês. Então a minha Glambox chegou recentemente e eu vou te mostrar tudo. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho para vocês que pode te trazer ainda mais dinheiro. Que tal ganhar R$ 5,00 em poucos minutos? Cadastre-se no site da Economia agora e garante esse bônus de boas-vindas. Mas as vantagens não param por aí. Você terá acesso a descontos incríveis, ofertas imperdíveis e os melhores cupons das lojas que você adora. Eu já utilizo a Cuponomia há anos e já consegui muito cashback. Eu tenho certeza que você vai amar. Se você acessar pelo computador, você inclusive consegue instalar uma extensão no Google Chrome. que vai te avisar sempre que você acessar um site de loja que seja parceiro da Cuponomia. Para que você ative o cashback e também possa conferir se tem cupom de desconto. Já no aplicativo, você primeiro vai pesquisar o nome da e-commerce que você deseja comprar. Clica no banner, depois vem em ativar cashback. Que o próprio aplicativo da Cuponomia vai te redirecionar para o site. para que você possa prosseguir com o passo a passo da compra. Ganhar é simples. Escreva-se na Cuponomia, ative o cashback em suas próximas compras e em breve você verá o valor acumulado em sua cota. Para otimizar seus ganhos, lembre-se de usar o aplicativo para as suas compras. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom pessoal, agora eu vou te mostrar tudo que veio na minha caixinha. Eu vou abrir ela aqui com vocês, tá? Ela veio recheada esse mês como todos os outros meses, né? Olha só gente, ela veio assim, tá? Recheada de produto. Vou começar com os produtos que vieram na caixinha. Por quê? Esse mês veio troca e presentes que eu recebi. E para você que deseja assinar a Glambox, tá? Com o nosso cupom de desconto. Você vai ganhar desconto aí na sua assinatura. E ainda vai ganhar um mimo aí, tá? Na sua primeira caixinha. Então corre para assinar com o nosso cupom. Que eu tenho certeza que você vai adorar receber esse mimo na sua casa. E uma caixinha recheada de produtos. Para quem não conhece a Glambox, ela tem quatro opções de plano, tá? E a Glambag, a Glambox, a caixinha, o Glampass. E tem também agora o Glamcombo, tá? Que eu vou trazer um vídeo aqui especial no canal. Explicando tudo sobre essa nova opção de assinatura da Glambox. Onde você pode ter tanto a caixinha quanto a bag. É uma nova forma aí que eu achei muito interessante. Que vai valer muito a pena. Principalmente para quem assinava aí a caixinha, né? Tinha que assinar a caixinha e a Glambag em CPF separados. Agora vai vir tudo junto. Então eu achei muito bacana essa opção. Vou trazer um vídeo aqui no canal explicando tudo. Então se você ainda não é inscrito por aqui. Aproveita, já se inscreve. Porque toda semana a gente tem conteúdo novo por aqui. Com muita dica, muito cupom de desconto. Então já se inscreve no canal para não perder nada. E ficar por dentro de tudo que a gente possa. Além disso, deixa o seu gostei aqui embaixo. Porque isso me ajuda bastante. Agora vamos lá. Eu vou mostrar todos os produtinhos que vieram esse mês. Nessa caixinha para vocês. E vou colocando os valores aí, tá? Para vocês dirigirem. Bom, gente. Esse mês, né? Veio essa caixinha maravilhosa da Beauty One. Da Glambox. Eu amei. Achei super linda. Veio aqui. Vamos às compras Glam. É uma caixinha maravilhosa. Como todas as caixinhas da Glambox, né? Mas essa é muito linda. Eu recebi, tá? Esse voucher de R$20,00 da Glam também esse mês. E agora, gente. Eu vou mostrar para vocês os produtinhos que vieram. Esses produtinhos são os que vieram na caixinha, tá? Os outros são trocas e presentes que eu vou mostrar já para vocês. Vou começar com esse Bio Oil, tá? Gel para pele seca de 50 ml. Eu já tinha recebido um desse uma vez. Eu não achei que ia usar ele muito. Mas eu vou usar sim. Porque, gente, ele hidrata muito esse Bio Oil. Eu recebi o grandão. Mas agora eu já tive esse menorzinho que eu achei muito fofo. Eu vou usar esse creme aqui porque ele hidrata muito mesmo, gente. Ele realmente é um gel para pele seca, sabe? Ele traz uma hidratação profunda. Então, eu amei ter recebido esse produtinho. Eu não vou colocar o valor dele aí para vocês, tá? Que eu compraria. O valor que eu compraria hoje aí na internet. Outro produto que veio, gente, foi esse Serum da Vita Cosméticos. Ele é um Serum Intense Look. É para a área dos olhos. Olha só, galerinha. Ele é de óleo de rosa mosqueta, tá? Então, o produto aí, com certeza, eu vou testar, né? Para a gente ver se o produto realmente é bom. Eu gosto muito de Serum. Gosto todos os dias. Então, é um produtinho que faz parte da minha rotina. E eu vou utilizar bastante. Outro produto que veio, que eu amei, foi para os cabelos, gente. Que foi essa ampula Repair da Jax Janine. Eu sou apaixonada pela Jax Janine. Amei ter vindo essa ampula. Não testei essa ampula ainda. Então, vai ser um produto aí que eu vou testar pela primeira vez. Mas eu amei ter recebido essa ampula. Que é um produtinho para cabelo. Vocês sabem o que eu amo, né? O próximo produto que veio também foi para o cabelo, gente. Foi esse spray de brilho, tá? Ele é para o cabelo, gente. É que fala que a Monira tem prazer em apresentar o seu mais novo aliado para cabelos brilhantes, luminosos e incríveis. Então, estou doida para testar também esse spray de brilho, né? Para o cabelo. Ele vem nessa balagem de 120ml. Vamos para o próximo, o último produto. Esse mês eu recebi ao todo cinco produtinhos. Mas esse daqui foi o que eu mais amei de todos, gente. Foi esse solhante para os pés da Trude. Essa marca eu não experimentei ainda. Mas eu ouvi falar coisas incríveis sobre essa marca. E eu amo o cuidado com os pés. Então, eu amei ter vindo esse produtinho. Não é um produtinho que eu pretendo testar, né? Porque ele, gente, tem um cheirinho muito gostosinho. Então, eu vou testar a vindo para os pés, gente. Porque eu amo o cuidado com os pés. Então, eu amei ter vindo esse produto aí na caixinha. Era um produto assim que eu não estava esperando que eu amei ter recebido. Agora, gente, nós vamos passar para as trocas de presentes que eu recebi esse mês, né? Vou começar com os presentes, tá? Que foram as indicações do pessoal que assinou. E aí eu recebo um presente, né? No mês passado, três pessoas assinaram a Glambox com o meu cupom. E eu recebi essa loção corporal de 50ml da L'Occitane de água de coco que eu quero muito testar, gente. Hum, tem um cheirinho gostoso. Vocês sabem que eu amo loção corporal, né? Ó, eu fazendo. Então, hum, que delícia, gente. Tem um cheirinho muito gostoso. Então, um produtinho aí que com certeza eu vou usar bastante. Eu amei ter recebido esse aqui, né? O outro produto que eu recebi também de presente foi esse esfoliante labial da Butty com a Alexa. Bom, gente, esse aqui eu já tenho um dele. Então, não sei se eu vou usar esse no momento. Talvez eu guarde para usar depois. Ele é um esfoliante bem gostosinho. Eu vou trazer um Rios testando ele, contando um pouquinho para vocês. Então, esse produtinho aqui é maravilhoso também. E eu recebi ele aí de presente, tá? O próximo produto que eu recebi de presente também esse mês foi esse Aumenta Lábios da Glambeauty. Meu povo, eu estava doida para receber esse produto. Muito ansiosa para receber, porque era um produtinho que eu queria muito testar. Então, eu amei ter recebido esse produtinho aqui, gente. Eu estava doida para testar esse produto. Ele parece ser maravilhoso. Eu amo esses produtos assim. Então, gostei demais de ter recebido esse daqui, gente. Bom, agora vamos para os presentes, né? Ai, esqueci de falar o valor total para vocês. O valor total aqui vem na caixinha. Deu valor de R$210,87. Que eu recebi aí de presente, né? R$78,18. Agora, vamos para as trocas, tá? Que foi as trocas que eu realizei no mês anterior. Então, teve alguns produtinhos que eu troquei com os pontos que eu tinha. Troquei, gente, esse condicionador da Pantene. Que é unidas pelos caixas, tá? Eu estava doida nesse condicionador. E eu já tenho a máscara de hidratação que eu troquei em uma caixinha, né? Então, eu estava doida para receber esse condicionador também. Porque é um produtinho aí que dá de fazer o kit. E, para falar a verdade para vocês, na próxima caixinha, provavelmente vai vir um shampoo dele que eu também troquei. Porque eu estava doida por eles. E o próximo produtinho que eu troquei também foi essa geleia de vaselina da Vazenol. Gente, essa geleia é original. Olha só, gente. Isso aqui é perfeito, viu? Então, eu amei ter trocado também. Foram uns pontinhos lá. É um produtinho que vale super a pena. Mais um produto que eu troquei para cabelo. E o meu povo que estava lá disponível, né? E a gente sempre aproveita. Foi esse creme para pentear da Rede Shoulders. Ele é para caixos hidratados. Desde a raiz, 240 ml. Estou doida para testar esse produtinho também. Amo testar produtinhos para cabelo. Amo trocar os produtinhos de cabelo. Também troquei, gente, esse batom líquido da ZAP, tá? Que eu também vou testar com vocês. Estou doida para testar para a gente ver como é que ele vai ficar. É um produtinho que estava lá disponível. Pouquinhos pontinhos. Mas eu vou trocar. E troquei, né? Mais um produtinho que eu troquei esse mês foi esse Lip Tite Gel da Pitaia. Esse aqui é da Lady Beauty. Nunca testei. Então, essa é a primeira vez que eu vou testar. Mas também estava lá. Pouquinhos pontos. Então, eu resolvi trocar. Mas é isso, gente. Essa nossa caixinha de hoje. Essas foram as nossas trocas, tá? O valor que eu troquei em trocas aí que eu fiz esse mês foi R$86,63. O valor total de tudo eu paguei R$375,68. A caixinha saiu em média R$70,60, dependendo do lugar que você mora e do plano que você escolheu, tá? Então, valeu muito, muito, muito a pena mesmo, gente. Foi uma caixinha aí que, com certeza, veio produtos aí de qualidade. Produtos que eu vou colocar na minha rotina, né? Produtos que eu já uso na minha rotina. Então, eu amei ter recebido essa caixinha esse mês com esses produtinhos. Mas e vocês? O que acharam dessa caixinha? Comenta aqui embaixo o que você achou. E, claro, se você deseja também assinar a sua caixinha, receber vários produtos na sua casa, acumular pontos e trocar por produtos totalmente de graça, é só assinar com o nosso cupom de desconto. Com ele, você vai ganhar um desconto na sua assinatura. E, além disso, vai receber todos os mesmos produtos maravilhosos aí na sua casa. Então, não perde essa oportunidade. Já corre pra assinar com o nosso cupom de desconto que está aqui em cima. Além disso, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho de notificações. Porque toda semana a gente traz conteúdo novo por aqui, com muita dica, muita boxe e muito cupom de desconto pra vocês. Então, já se inscreve no canal pra não perder nada e ficar por dentro de tudo que a gente posta. E, claro, deixa o seu gostei aqui embaixo, porque isso me ajuda bastante. E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!